O que está acontecendo? Um evento de extinção de grande escala. Eu vou arrastar amanhã. Dos criadores da trilogia Mitrix. Nós precisamos de um plano. O jogo é o melhor soldado que eu já fui para a batalha com. Com Channing Tatum. E Mila Kunis. Isso não é um jogo. Ajeição de Júpiter. 5 de fevereiro nos cinemas. Por favor!